A justiça liberou o adolescente suspeito pela morte de um colega de escola em Teoflotone Ele aguardava essa decisão para ser entregue à família Mas as investigações do caso prosseguem A delegada que assumiu as investigações diz que o adolescente apreendido em flagrante pelo ato infracional foi colocado em liberdade A justiça reconheceu em princípio possibilidade de legítima defesa Segundo o Ministério Público e decisão também acompanhada, parecer também acompanhado pelo próprio judiciário Essa vítima, esse autor na verdade, ele estaria em uma suposta legítima defesa Uma vez que eram vários autores, vários adolescentes querendo agredi-lo Então nesse objetivo, a primeiro momento, no objetivo de resguardar a integridade física dele Ele permaneceu na delegacia até essa análise do Ministério Público e do Judiciário Porém, o Ministério Público e o Judiciário entenderam por essa liberação para a família Então ele vai responder esse ato infracional em liberdade Essa suposta legítima defesa, ela ainda vai ser analisada Mas fato é que o entendimento foi pela entrega aos responsáveis legais A briga entre estudantes foi registrada pela câmera de segurança na rua Helmut Newman, no bairro São Jacinto O suspeito é perseguido pela vítima de camisa branca Ela foi golpeada com uma faca Em seguida, o menor foge O ferido levanta a camisa duas vezes ainda em pé Ele senta por conta das dores, sendo amparado por outros colegas Mesmo com o socorro do SAMU, ele não resistiu e morreu A arma usada no delito foi apreendida Ela tem três lâminas fixadas num cabo emborrachado Na outra extremidade, pontas metálicas O adolescente infrator assumiu ter montado o dispositivo para a defesa própria Segundo ele, foi ele mesmo que montou dessa forma Então, ele muitas vezes lá no seu pensamento Utilizando-se dessa forma, seria um meio mais eficaz Vindo acreditar que ele queria, tinha essa intenção de causar um ferimento grave na vítima A PM foi informada que o menor vinha sendo perseguido por colegas de escola Inclusive com atos de violência Ele tinha um relacionamento com uma menina Que era amiga desse grupo de adolescentes E após o rompimento desse relacionamento Ele passou a ser alvo de agressões e ameaças Inclusive relatou que já foi agredido na pracinha, nas proximidades do São Jacinto E que ele passou a utilizar, a levar esse objeto para se defender E que hoje eles tentaram agredi-lo E ele, para se defender, ele desferiu esse golpe Atingindo a vítima na altura do abdômen, do lado esquerdo E em decorrência desse golpe, veio haver a exposição do intestino da vítima Uma amiga do menor, que não quis se identificar Também confirmou os atos de perseguição promovidos por alunos da escola onde estuda Começaram na escola a implicar com ele Quebraram os materiais dele Para implicar caneta, lápis, tudo Tudo que ele tinha Só não rasgou o caderno Porque não estava dentro da mochila Após a liberação do adolescente A Polícia Civil vai continuar as investigações Com o inquérito Para apurar as circunstâncias que antecederam o ato infracional Principalmente, justificar se o adolescente era realmente vítima de assédio De bullying, de perseguição por parte dos colegas Tanto o adolescente, quanto alguns familiares Dizem que já há alguns dias ele estava sofrendo essa perseguição Um verdadeiro até bullying na escola E esses indivíduos estavam ameaçando ele E eu acho que nessa circunstância Ele não suportando, pelo que ele relatou Não suportando mais essa condição Ele se apoderou desse instrumento E se preparou para caso acontecesse algo pior De uma agressão, uma agressão conjunta ali desses adolescentes E o que de fato ocorreu Serão ouvidas testemunhas ou pessoas envolvidas para Clarear ou tipificar essa questão que antecedeu ao momento do delito Claro, como eu disse A alegação dessa legítima defesa Num primeiro momento Ela foi verificada Uma possibilidade Ela não foi concluída Então, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário Possivelmente tiveram acesso às imagens E percebeu ali uma possibilidade de uma legítima defesa Motivo pelo qual até liberaram esse adolescente Só que isso tudo ainda vai ser analisado Testemunhas prestarão informações Se forem outros adolescentes Então, só no final que a gente vai formar a convicção Se houve ou não essa legítima defesa Para evitar que uma situação chegue a esse ponto De um crime contra a vida A polícia faz uma recomendação Para que pais, alunos e professores Dirigentes de escolas Tomem providências antes que o mal aconteça A gente pede, né, esses adolescentes Que quando tiver algum problema Igual esse autor Diz em depoimento Nessas suas informações Que ele já estava sendo perseguido Que reportem isso para o diretor Para a direção da escola Para que outras Porque aí sim, uma pessoa maior Ela vai saber tomar as providências Seja acionando a própria Polícia Militar Ou os familiares Para que não termine um desfecho Tão grave como esse